olá meus amores tudo bem com vocês e hoje eu quero mostrar pra vocês essas lindezas que foram feitas aqui no atelião oliveira são algumas ponteiras de caneta com tema de legumes né temos aqui os tomates mostrando pra vocês com detalhes foram feitos cinco tomates que o cliente pediu para assim está presenteando seus clientes também né e aqui também quero mostrar pra vocês pimentões os pimentões zoiudinho são canetas fofas onde todas elas têm enchimento eu já deixei aqui mostrando pra vocês como eu faço o enchimento das peças também utilizando pedacinhos de eva pra estar fazendo o enchimento desta peça ok esse é o resultado final dessas canetas fofas depois eu vou estar mostrando pra vocês outras peças que eu fiz também no tema de verduras né de legumes e eu espero que você tenha gostado dessas fofurices se você gostou deixa seu like deixa seu comentário compartilha com os teus amigos e vamos lá vamos fazer fofurices